Mulher de 22 anos acusa o músico Humberto Luís de ter mantido relações íntimas com a mesma em 2014 quando tinha apenas 14 anos de idade. Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para vocês para você que ainda não é inscrito aproveita se inscrever deixa seu like e ative o sininho de notificações para que possa ser notificado a todos os vídeos que o nosso canal para carregar vamos para o conteúdo do vídeo de hoje em 2014 Humberto Luís manteve relações íntimas comigo e eu era menor de idade e tinha apenas 14 anos mas fiz tudo sem saber de nada mas não lhe denunciei um vídeo viral tornado público hoje no show do Fred pelo rei dos bifes uma mulher de 22 anos faz uma suposta denúncia ao músico Humberto Luís a mesma conta que teve relações íntimas com o músico aos 14 anos de idade e nunca o denunciou a mesma quer saber hoje porque que o Humberto Luís quer incriminar o outro uma vez que ele também fazia as mesmas coisas entretanto Fred do Cias descredibiliza os pronunciamentos desta mulher por se tratar de um vídeo em que a mesma denuncia o músico escondendo seu próprio rosto Fred do Cias vai mais longe ao afirmar que é complicado os pronunciamentos desta mulher vir à tona somente hoje uma vez que já se passam oito anos sem denunciar o caso na esquadra e somente esta semana de Vucu Vucu é que ela decidiu expor esse caso por que o Humberto esteja provavelmente a passar uma situação complicada com sua filha e família porém no decurso do pronunciamento do apresentador sobre o assunto desta mulher foram surgindo várias questões e dúvidas da parte dos internautas que assistiam a live do show do Fred e um dia ele chegou até a dizer que desconfiava por muito que esta mulher pudesse estar amando do orgulho do coelhinho um comentário que de seguida foi rebatido pelo apresentador dizendo que não acreditava que houvesse chance de coelhinho mandar vazar este tipo de contudo nas redes sociais defendeu acrescentando que provavelmente o coelhinho não tenha tempo para se meter nas brincadeiras desta mulher que supostamente teve um caso com o Humberto quando era menor de idade vejam tudo aqui no vídeo vídeo o o o o o o o o Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma